Nos nove meses que antecedem o nascimento do bebê, é importante ter o acompanhamento do profissional de saúde, pois é no pré-natal que muita coisa pode ser evitada. Antônia Clécia já está na sua segunda gestação. Grávida de oito meses, a futura mamãe do Raílcio Manuel segue à risca o acompanhamento pré-natal. Estou tomando todas as vacinas, fiz todos os exames que o médico passa. Em graças a Deus, estou bem. O pré-natal é de suma importância para uma gestação tranquila. É durante o pré-natal que a gestante recebe informações sobre seus direitos, hábitos, alimentação e medicamentos que precisa tomar. Quanto mais cedo procurar um especialista, melhor. Deve ser iniciado o mais precoce possível, o mais cedo possível. Ou seja, assim que se desconfia do atraso de menstruação, assim que se desconfia que está grávida, é interessante que inicie o mais breve possível. No início do pré-natal são feitos exames para diagnosticar algumas das possíveis doenças que possam afetar a mãe e o bebê. Este é o momento ideal para um tratamento e corrigir alterações. O Ministério da Saúde preconiza que as gestantes façam no mínimo seis consultas no pré-natal. A primeira deve ser ainda nos primeiros meses. Caso seja uma gravidez de risco, deve-se visitar o médico sempre que necessário. Um processo dinâmico que vai ser manejado pelo médico, pelo enfermeiro, e aí sim vai se dizer, ou às vezes a consulta fica mais frequente ou não. Outra recomendação para que a gestante tenha uma gestação mais saudável é que ela pratique atividades físicas. A gravidez possibilita algumas necessidades e o exercício físico é necessário, principalmente em algumas dessas situações, em que, por exemplo, nas mulheres que têm um risco de desenvolver diabetes gestacional. O próprio exercício físico já diminui esse risco. Em média, uma gravidez dura 40 semanas. Por essa razão, além da qualidade das consultas, a frequência é fundamental. Durante o pré-natal, as consultas são mensais até a 32ª e 33ª semana. Depois, passam a ser quinzenais até a 37ª semana e semanais a partir da 40ª semana. Após esse período, a gestante deve ser acompanhada pelo obstetra a cada dois ou três dias. O pré-natal impõe alguns cuidados para uma mulher que tem um risco habitual. Algumas outras, selecionadas por algum motivo, dentro de alguns riscos, são enquadradas em uma gravidez de alto risco. E isso facilita para que o profissional, a equipe de profissionais de saúde, possam fazer o melhor manejo dessa gravidez. É por essa razão que é tão importante seguir a risca as recomendações médicas e fazer todos os exames recomendados.